Ok, Glugly! Configuração jovem ativada, Glugly! A viatura do Ombro aí, eu vou tebaixar, né? Eu vou assinar o carregamento, né? Tá boloso lá embaixo, eu não aguardo. O estado de Goiás é um passeio de venda, ó. Dá para 2023 aí, ó. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.